Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao meu mundo! Que saudade de vocês! Hoje eu tô aqui pra falar de um documentário que eu assisti esse fim de semana maravilhoso, de terrível. Sim, o documentário foi bem feito, eu gostei das entrevistas, das cenas, de tudo, mas eles estão relatando algo terrível que aconteceu na Woodstock de 1999. Pois é, gente, a minha geração deixa a desejar em todos os sentidos, comparados com a geração dos meus pais. Trinta anos separam Woodstock de 69, que era a paz, amor, não a guerra, a Woodstock de 99, que foi totalmente o contrário. Gente, eu não sabia desses babados, eu fiquei assim, impressionada com tudo, com tudo, com tudo. Tudo começou com a falta de organização da galera lá. Porque, primeiro, eles fizeram a Woodstock de 99 numa base do exército. Tinha muito asfalto, tinha pouca grama, não tinha lugares de sombra, e era uma coisa muito feia, não tinha cor, era tudo muito cinza, aí o que eles fizeram? Vamos fazer painéis coloridos com coisa, ficou uma coisa linda, maravilhosa. painéis no meio do evento e tal. E era mais ou menos assim, tinha o palco principal, aí tinha um outro palco, que era o palco das raves, acho que tinha um outro palco de bandas menores, assim, tinha os escritórios, aí tinha o setor de comércio, que tinha comida, tinha bebida, tinha souvenirs e tal. E tinha um negócio de trailers, assim, que era um monte de caminhão, que eu acho que era o trailer que a galera dormia, a galera que estava na organização do evento. E ok, foi uma galerinha super pro evento, super feliz, os ingressos custavam 150 dólares, e na época a média dos ingressos de shows grandes, assim, era de 60 dólares, o VIP, e eles pagaram 150 dólares, e foi a galera. Teve criança de 14, 13, 14 anos que foram para o evento e tal. E até lá, paz e amor, não a guerra, né? A galera começa a curtir, muito calor, as meninas tiravam a blusa, andavam de biquíni, com os peitos de fora, tudo meio que, meu ponto de vista, imitando o estoque de 69. Só que, e droga, já começou a rolar solto desde cedo. Eles eram revistados para não entrarem com comida nem água, porque eles tinham que gastar, além dos 150 dólares, tinham que gastar com o consumo lá dentro. Eu volto a dizer, a minha geração, a geração de 99, que tinha entre 14 e 30 anos, digamos assim, não é a mesma geração dos meus pais, de 1969. E eu vou dizer o porquê. Porque tudo que a geração dos meus pais, dos seus pais, a geração que era adolescente, jovem, adulto, na década de 70, 60, 70, fez, veio a minha geração, que nasceu na década de 70, 60, 70, e estragou. Terrível, né? 30 anos separaram o de estoque de 69 para o de estoque de 99. 30 anos. E eu vou começar a falar o que deu de errado. Primeiro, os banheiros químicos não eram suficientes, e para economizar, a produção não contratou pessoas para faxinar. É, os banheiros não estavam sendo limpos. Além disso, a água gratuita ficava muito longe dos palcos. Eles tinham que andar cerca de 2, 3 quilômetros para conseguirem tomar água. Então, a galera meio que passava sede. Além disso, não havia sombra. O calor, o sol, era insuportável. E não estava tendo sombra. Eles não tinham onde. E quando eles achavam uma sombrinha, era um monte tentando entrar naquela sombrinha. Além disso, tudo que era vendido dentro do de estoque de 99, era, assim, um preço, assim, fora do normal. Então, quem tinha pouco dinheiro, bebia pouca água e comia pouca comida. O resultado é que muita gente foi internada com insulação, muita gente passando mal. E, assim, não tinha lata de lixo suficientes. Mas, pra mim, isso não é justificativa também, não. A gente, pelo menos eu, quando eu não encontro uma lata de lixo, eu começo a colocar o lixo nos sacos plásticos dentro da minha bolsa. E aí, quando eu acho uma lata de lixo, eu jogo. Mas o lugar ficou muito, 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 muito sujo. Aí, veio a sábado à noite. Eles estavam lá desde sexta-feira, né? Eram quatro dias de show. Sexta, sábado, domingo e segunda, se eu não me engano. Sei que eram quatro dias. Ou era quinta. Eu achei que chegou sábado à noite. O pessoal já estava cansado. Cansado ao extremo. Estavam nervosos. Estavam com ódio acumulado da produção, do que eles estavam passando. Eles estavam sendo tratados como lixo. Realmente, eu achei que a produção pisou muito na bola. Mas isso não justifica o que aconteceu depois. A banda Limpe e Bispit. Acho que é esse o nome. É uma banda de punk. Começou a tocar uma música. E a tradução da música era alguma coisa como destruam tudo, quebre tudo. E a galera começou a se quebrar, a se bater. E no meio desse show, arrebentaram os canos de água pra tomar água. Os canos que passavam lá. E aí a água também acabou. A água potável. Se é que era água potável. Foi um absurdo. Acabou o show. Eles foram tentar dormir. Sei que usaram muita droga. Sei que no sábado... Não. É... No domingo de manhã... Não, não. Foi no sábado de manhã. Eles estavam já bem acabadinhos. Não conseguiam nem levantar. Totalmente drogados. E começou. Durante os outros shows, o pessoal começou a tacar garrafa. Era uma zona total. Parecia uma panela de pressão mesmo. Quando a banda Korn tocou e eles começaram a se agitar, eles também começaram a passar o pessoal por cima assim. Começaram a passar umas meninas e começaram a passar a mão nas meninas. As meninas estavam sem camisa, com os peitos de fora. E eles aproveitaram e passavam a mão nas meninas. E tal. E é aquilo, né? Hoje, graças a Deus, a pessoa tenha a cabeça de raciocinar. Meu... O corpo da pessoa é a regra da pessoa. Não é porque a pessoa está com pouca roupa ou não é porque a pessoa está sem roupa que eu tenho o direito de ir lá e pôr a mão. Não. Cada um... tem as suas regras. Naquela época, em 99, eles não pensavam assim, não. Eles pensavam que... Ainda mais que muitos ali participavam de casas... de fraternidades. É, essa é a palavra. Participavam de fraternidades. Então, eles se achavam os donos do mundo. Aí, no show do Corne, mais uma panela de impressão. Depois, eles foram pra uma rave no sábado à noite. E... Eles tiveram que interromper a rave porque eles... totalmente ficaram loucos, assim. Eles pegaram uma van, entraram com a van no meio da rave, viu a galera em cima. Aí, o pessoal totalmente drogado, transando. Aí, eles começaram a ver que havia... uma fila de vários homens numa fila pra transar com uma única mulher. Então, foi assim, terrível, terrível, terrível. É... Se com o consentimento dela ou não, gente, eu já não sei. É... Eu sei que eles viam isso. E eu... Fiquei, fazia nada. Ninguém fazia nada. O... Não havia segurança suficiente, tá? Os seguranças que foram contratados foram, tipo, assim. Isso eu tô falando nas coisas que eu vi lá no documentário. É... O cara... Ah, você tem 18 anos? Tá fazendo o quê? Nada. Ah, então vamos lá fazer a segurança do... O estoque 99. Te pago tanto por dia. E a galera ia. Sem ter noção nenhuma de autodefesa, de como proteger os outros e tal. E foram. E muita gente é... Estava... Chamava até Patrulha da Paz. E muita gente foi mais pela festa mesmo pra poder ver o show. Sem... Qualificação nenhuma. Quando foi no domingo, o pessoal já tava já... Muita gente indo embora porque não tava aguentando mais. E no domingo, o último show, eu acho que era do Red Hot Chili Pepper. E... eles já estavam bem... loucos. E teve... Alguém da produção, alguém muito louco, resolveu entregar velas... acesas. Mais de 100 mil velas acesas pra galera. Pra galera... aplicar aquele mar de velas lindo. Porque era uma homenagem que eles estavam fazendo a Columbine, ao massacre de Columbine que tinha acontecido naquela época. Então, eles queriam de certa forma transformar o Sock 99 numa paz, amor e não a guerra, não a arma. Só que funcionou de uma maneira totalmente errada. Por quê? É... Quando... o Red Hot Chili Peppers tocou Fire em homenagem ao Jimi Hendrix, a galera colocou fogo em tudo. Em tudo. Tudo. E foi aquela zona. E os bombeiros, tipo, cara, isso tá uma panela de pressão. a gente não vai entrar ali, não. São centenas de milhares de pessoas contra uma equipe. A... O de Sock 99 ele foi feito numa cidade dos Estados Unidos chamado Roma. Rome. É... Meu... E todo mundo faz a referência de colocar o... fogo em Roma da Itália. pra Roma dos Estados Unidos. Eles fazem essa comparação porque pegou fogo feio. E isso tudo numa base, gente. Numa base militar. E... E ninguém fazia nada. E a... E esse... Essa galera eu não sei a droga que eles tomaram acho que subiu tudo na cabeça de uma vez só. E eles saíram vandalizando tudo. Eles colocaram fogo. Sabe aquele aquele bando de... de caminhão trailer lá que eu falei? Acho que tinha uns 10, 12. Então, eles foram lá e colocaram fogo. Eles estão tão retardados que tinha... gaspropano ali e o negócio começou a... a explodir 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 e... e... Gente... Que absurdo! Que absurdo! Vocês não têm noção. E o... Tinha uma galera filmando lá uma reportagem filmando eles filmavam explodindo barulho tudo e nessa hora o pessoal da produção já tinha se trancado no escritório com barricada pra ninguém entrar e eles estavam lá tudo com... na mão rezando pra não invadirem lá, né? No meu ponto de vista o maior responsável por tudo aquilo foi a... a galera que fez a produção do evento foram eles? Foram eles que cobraram uma nota muito cara foram eles que... que economizaram foram eles que não contrataram segurança de... é... suficiente limpeza suficiente banheiro suficiente água suficiente eles se... ou melhor eles ferraram com a juventude deixando eles muito mais loucos do que eles já eram e sem falar o fornecimento de droga rolando lá que piorou mais a situação explodiram lá os casos não... eu não lembrei a ordem mas sei que eles explodiram lá e eles também invadiram o comércio a aula de comércio onde vendia comida, bebida e souvenir e os comerciantes ficaram assim apavorados e também foram deixados na mão eles só receberam o aviso pega o dinheiro de vocês paga tudo fecha tudo quem conseguir fugir foge e... e eles eles quebraram eles começaram a roubar DVDs CDs eles abagunçaram com tudo com tudo com tudo com tudo e... no segundo aí nisso veio a polícia entrou a polícia e a polícia começou a bater em todo mundo prenderam algumas pessoas mas já tinham derrubado até a estação de... estação não é... torre de comunicação e tal já tinham posto fogo em tudo e... tenho depois em meio de uma menina de 14 anos que tem 30 e poucos anos agora ela tava falando que ela era uma menina uma menina que nunca tinha namorado que gostava de rock e foi no show e... e ela foi uma das meninas que vestida passou por cima dos caras e que os caras passaram a mão legal e ela falou que foi uma experiência horrível porque até então ela nunca tinha nem dado um beijo e um monte de homem muito mais velho até às vezes com o dobro da idade dela passando a mão nela então disso você tira um pouco do que é do que foi o Stalker 99 no documentário não fala mas eu li que houve mortes mas eu também não achei o... a causa a morte e... quantas mortes foram no documentário fala houve estupro muita gente deu queixa de estupro ou por um ou por mais e... vandalismo é aquilo e com tudo isso gente eu penso assim quem é o culpado é a produção são as pessoas são os músicos que atiçaram tudo isso quem é o culpado bom eu não culpo a música eu particularmente não culpo a música porque não é porque uma pessoa canta um um absurdo que você vai fazer esse absurdo só retardado mesmo eu não culpo eu não culpo os músicos eu culpo a produção do evento totalmente a organização do evento foi muito falha eu culpo os jovens culpo os jovens acho que eles são os maiores responsáveis porque não é porque você está sendo tratado como lixo que você vai ser vai agir como animal no meu caso eu sairia de lá e entraria com uma ação pedindo meu dinheiro de volta mostrando o porquê que eu fui embora e abandonei lá acho que nenhum grupo nenhum ídolo ninguém merece que eu arrisque a minha integridade física a minha vida a minha saúde por ele ninguém ninguém assim nenhum ídolo então já vai por aí é um dos motivos pelo qual eu normalmente não iria num show de muito tempo 3 4 dias cara ficar 3 4 dias sem tomar um banho decente deve ser horrível o que mais que eu posso falar pra vocês ah teve um depoimento de uma menina lá que ela fala que ela bebendo água ela ficou com a boca de trincheira a boca de trincheira são herpes que vai nascendo em volta dos lábios e dentro então a menina ela ficou sem comer sem beber sem falar direito porque tava tudo cheio de ferida e ela contraiu essa boca de trincheira da água contaminada porque a partir do momento que eles quebraram os canos misturou água de esgoto com água potável e criou uma lama lá que não era bem uma lama que era um rio de excrementos fecais e nossa que terrível então é isso gente eu recomendo o documentário tem mais ou menos duas horas não chega em três horas e é dividido em três capítulos eu recomendo pra vocês pra vocês terem uma ideia do que foi o destoque 99 e novamente eu me sinto envergonhada da minha geração comparando ela com a geração do papai e da mamãe beijo grande pra vocês fiquem com Deus tá e aí Tchau.